Música Uh, opa, beleza, montalveiras, montalveiras da nossa League of Shadows Seja bem-vindo, galera, a nossa série aqui de Minecraft todo domingão, 11 horas da manhã Que é o Lucky Block, galera, que estreou domingo passado E agora, então, temos aqui o segundo, né, o segundo episódio Sempre trazendo um convidado diferente E, galera, é o seguinte, no episódio anterior a gente estreou, cara, com um casal muito legal Meus amigos ali, que foi o Lucas e a Dinha do Gamers2B E, galera, hoje vou estrear com uma convidada, já tá aqui, já já vou falar quem é Mas, antes de tudo, muito obrigado ao apoio de vocês E também muito obrigado às sugestões, né Teve muitos convidados que vocês me pediram, como o Peck, o Mike, o Rezende, o Venom E, provavelmente, eles vão aparecer nas próximas semanas E também, eu pedi pra vocês colocarem qual o boss que vocês querem que a gente enfrenta no final do vídeo E o Witcher foi o escolhido, então vai ser ele Então, galera, vamos lá, vamos saber quem vai ser o grande convidado Você apresenta aí, minha convidada Fala aí O que é isso aqui? 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 É uma entrada fenomenal Sabe o que é que pareceu que você deu o seu? A escada é tipo assim, cada degrau que foi descer Peraí, 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 vai de novo, de novo, de novo Vai de novo Opa, galera Aqui é o Nanoplay, sejam aí Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Montalvão, hein? Yeah Tudo bom, beleza? Aí, galera, show de bola, tô belezão Nando, e você, tá bom? Tá tranquilo? Tô tranquila, irmãs Então toma Eu não consigo, isso é injusto Galera, é o seguinte A Nanoplay, tá, pra quem não conhece A Nanoplay é da minha cidade Ou seja, daqui de Gotham City Galera, ela faz muita série de Minecraft dela No canal dela, muito legal E ela, com certeza, galera, vai participar da nossa série A Lenda dos Campeões de Pixelmon Que deve estrear nas próximas semanas Então, galera, se você não conhece a Nanoplay Não perca tempo O canal dela tá na segunda linha aí Na segunda linha da descrição do vídeo E que você vai curtir pra caramba E eu tô dando top-top nela Vou botar outro top-top aí você aí Eu sou a fucking Petra nesse vídeo de novo Não Deixa eu pôr no módulo Eu sou chapéuzinho vermelho É, galera, exatamente Olha lá, o skin dela é chapéuzinho vermelho Então, vou lá Vamos lá, game mod zero Zero Eita, pô, como é que é? Isso é DM zero, então? Game mod Aí, não foi Deixa eu ver aqui Tô fazendo alguma coisa errada Dá, só O mod O mod é com L ou não? Game mod zero, assim, ó Ah, então, foi isso que eu fiz, ô caranha Aí, agora foi Eu escrevi errado Bom, galera Ai, ah, sem vergonha Tomei aqui, pô Agora eu posso Bom, galera, então é o seguinte O que a gente faz no Lucky Block? Nós vamos abrir 40, 45 bloques Surpresas, tipo Buster de Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic e tal E o que a gente vai fazer? Tudo que sair de lá Nós vamos pegar coisas boas Para matar o Witcher A gente vai ter que matar ele Com o que saiu Entendeu? Agora Vamos ver se a gente vai conseguir, né, Nanda? É o dono dessa cabeça aqui, ó Exatamente Nossa senhora, velho Ah, enfim E aqui, galera No barco No barco No baú, velho Muito muito tempo no barco E tá aqui já o que a gente precisa, tá? A areia das almas E o soul Soul senda, alguma coisa do tipo E os crânios, tá? Pra gente abrir, tá aí Fazer o bichão lá aparecer Tá preparada, Nanda? É a areia da alma É a areia da alma É a areia da alma Sim, né? Galera, quando vocês morrem Vocês viram uma areia da alma, tá? Ah, então cuidado com o cemitério Que tem muito ítimo no cemitério Ai, meu Deus Sai aqui Vamos lá, tá preparada, Nanda? Preparada Então, galera, vamos nessa Fazendo o que é o bloco de sorte Vamos lá É ok, pegou o 45? Pegou, né? 45, certinho Galera, eu ia fazer a espada de madeira Mas, sinceramente, nós é hardcore, né, Nanda? Vamos fazer direto? Vamos entrar O que que é? Tá desconfiada, né, Nanda? Eu não sei Você é um Batman Eu tô seguindo você Então faz o seguinte, ó Aperta o botãozinho ali E quando eu falar já Você aperta o outro Pode ser, vai lá, então Vai lá no outro lado Aperta aí Isso Pisa noturna E, vai lá Quando eu falar 3, 2, 1, beleza? Ó, 3 Ela já foi! Que sacana! Vamos lá, galera Então vamos nessa Começando nosso look block Desse domingão, velho Ah, galera Tem muita Muita coisa que pode vir surpresa Então, Nanda Coloca os seus primeiros aí Vamos ver Vamos ver se Vai vir muita armadilha pra você Nossa, ela é louca 7, é 7, perfeito, né Tem que ser, vamos lá Então vai, vamos ver Nossa, vai vir só as explosões Eu vou ficar 7 perto aqui, galera Bacon Ó Bacon Olha só Balde Opa Vixe O que que é isso? O que que é isso? Ó, XP Nossa Você virou super saiadinha agora Cadê? Eu quero pular Peraí, 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 galera Rapidão Deixa eu só diminuir um pouco O som do jogo Aí, pronto É porque tá chovendo lá fora Aí vai ficar esse barulho do inferno Aqui, pronto Fechou Vamos lá, vai Termina aí E você vai colocar o seu também? Eu vou Só vou querer esperar você terminar aí Porque eu quero ver se você se lascar na armadilha Vamos ver Se eu tivesse muito diamante, daria Ó, espada Olha só Olha isso Clica aqui Com o botão direito em cima dele Deixa eu ver aqui Que ele Uuuuh Ah, mas Luxor Essa aqui é de ouro? Não, se eu trocar diamante Por aquelas coisas que ele tá mostrando Eu consigo ganhar Mas eu não tenho diamante Então pra mim não serve pra nada Olha o tom de ouro aí Quem sabe uma hora não dropa o diamante Ó, ó, ó Isso é o bloco do Silvio Santos, véi Ai Não Não Eu me vi Você morreu Pô, essa assassina Ah, não Eu tenho muita sorte mesmo, viu Não acredito que você fez isso Olha, galera Pô Eu te trezei Pô, ela vai lá Ela quebrou os blocos do Silvio Santos Droparam ouros que valem mais do que Dilma's E do nada Ela sobrevive graças a essa armadura Toma Então vamos lá, galera Minha vez agora Deixa eu ver Vamos ver Ok Baú de Ender Vamos lá O que que é isso aqui? O que que é isso? Estrela do Nether Que massa Vamos lá então Dá pra fazer poção também Uou Os olhinhos Olha só Bicho, ó Um monte de ferramenta, ó Eu não ganhei nenhuma ferramenta Então toma Toma isso aqui pra vocês A mulher tem que fazer o negócio de grama Não é o contrário, não? Homem de capina É verdade Cadê a ruxa pra você lavar a vasilha? Não tem aqui Não, não Pô, nós rapazinhos Depois dessa aí, ó Nossa, bota machista Que isso, a Carolzinha Eita, nóis Vai explodir esses bacon aí Tô comendo esses bacon aí No último vídeo eles explodiram, velho Não sei Vou dar uma enxadada neles Deixa eu ver Olha lá Só de você não, viu Eles bugaram, velho Eles morreram Cadê o seu? Ah, tá aí na parede bugada aí Bem aqui, sim Pega uns baconzinhos pra gente Porque aí a gente vai Se a gente pegar o Cardo Vamos, galera A gente vai fazer uns baconzinhos Pra matar o bichão lá pra nós Deixa eu procurar aqui o Coitado Sai daí Vai, pega Vai, isso Eu sou o porco, maldito Ai, ai, eu toquei Vai, vai, sai Porque senão eu te gosto É perigoso Esse negócio é muito perigoso Eu tenho mania de cair um buraco De bater nos outros Dar um tapão, cair Tá ligado E galera, ela tá bem super saiadinha, né galera Olha lá Ela pegou todo aquele XP Ficou super saiadinha, hein Agora tá com a armadura dourada Nossa senhora Eita bacon Peguei um monte de comida Quer comida? Eu tô com três Ah, não entusiasmo Vou dar primeiro Ah não Precisava de um forno, né Nossa, carne crua Eca Eca, eca Aqui, ó Pega aqui, ó Pega aqui dois pra você Opa, aí sim Aí, vai lá Ai, que isso Nossa, que susto, mano Ô, velho Aí sim, velho Esmeralda Esse loco de esmeralda Tem picareta? Quebra os seus aí Vamos lá, vou quebrar aqui Vamos quebrar tudo aí Bom, galera Uou, ó Não tem cavalo aqui Olha o que que eu ganho Armadura pra cavalo aqui, ó Ah, mas Cadê? Ah, daqui a pouquinho Vai aparecer aí, vamos lá Pegando mais Posso fazer coisa aqui, ó O que que você pegou? O que que é isso? Bloco de quartzo Laje de cartos Ah Eita, vai me pescar Eu tô tentando te pescar Vai me pescar não, filho Eu sou morcego, mano Eu não sou peixe Vamos ver Eu sou peixe, né Tá afim de uma música? Ó Ué, cadê o Dick Box? Uma música aqui, ó Vem cá, vamos lá Vamos lá, aproveitado nesse momento Uma música bem linda Uhul Uhul Uhul, destrui isso Não quero essa música do capeta Não, vai, vai Não Nossa, foi dar uma musiquinha Meio... Não, não Peguei esse trem Não quero não Ah, esqueceu ou foi meu? Não, esqueceu meu Tira a mão do meu baú Gostei desse baú aí, sabe? Ô, pega aqui, ó Pega uma calça Tem duas Pega uma calça pra você Vai ficar sem calça, não E esse daqui, ó Ó, ó Eu peguei o seu aqui Esse aqui, ó É mais forte que esse céu aí, ó O que você pegou? Ai, tinha espada, eu não vi Aqui, ó, toma Então toma, vamos trocar então Vai lá Você quer uma maçã dourada? Não, pode ficar com ela Pode, eu dou de presente Essa maçãzinha pra você Espero que seja Cheia de minhoca aí, vai lá Vou lá O que que é isso aqui? Ó, bicho Ai Eita A Nana voou, mano A mina deitou no ar, velho Caramba, galera Tô falando cheio de armadilho aqui Tem que ter visão noturna, né? É, vai, volta lá Volta lá Aqui, ó, vem aqui Vai lá na ponta aqui E aperta o botãozinho aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Eu não tô chegando nada Cadê você? Ah, eu esqueci que você tá Você que é visão noturna Hashtag Nandacegueta Eu tô ceguinha Olha aqui, ó Tem um parente seu aqui, ó Aqui, ó, me segue Tem nariz de batata pra você Ó o nariz de batata Olha quando nariz de batata Ó, batateira Aqui, ó, aqui, ó Ah, eu sou cega Aqui é cega, fio Vai lá, dá a mãozinha Aqui, ó, na sua frente Não Fica de costas Não, pode Aí, bate Fica apertando o botão direito Aí, sumiu Conseguiu Clap, 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 clap Até que fim Vai lá Volta aí, cadê a Nanda? Calma aí Assim que ela voltar A gente continua, galera Ô, pegou Isso E Pronto Cheguei Tô aqui na área Boa Vamos lá Quebrando aqui Faltam 30 ainda, velho Vamos vazar rapidão aqui Mais outro Ai, 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 vai Ai, lava, lava Não, não Vou morrer Ah, me ajuda Socorro Tá morrendo Eu não tenho como te ajudar Se eu tivesse pelo menos uma picareta Nem Ah, eu tenho uma de madeira Mas não ia ajudar Ah, que paia, velho Não, mas isso aqui Era só eu ter posto uma Um bloco na minha cabeça Sei lá Nossa, o que que tava escrito aqui? Look up Ah, se eu olhar pra cima Enfim, vamos lá Ok, outro village Hum, outro village Vamos ver se Não, isso aqui não ajuda em nada Eu tô com medo Eu tô com medo de sair outro creeper Mas não Opa Olha aí, ó Tem arco e flecha aqui Pega aqui, ó Já peguei um pra mim É, eu não tenho Olha, tem uma espada de pedra aqui, ó Se quiser pegar Pode pegar Essas ferramentas aí Vamos ver Eu tenho uma de ouro Que você é muito boa É encantada Mas... Aqui, ó Peguei pra combinar com você, ó Já que você tá de ouro aí, ó Pega aí Ah, é Meu monte de trajeto, mano Olha lá Olha lá Eu sou muito poderosa Eu sou rica Super saiadinha agora, ó Ostentada, não anda ostentada Uh, ganhei aqui um dragon egg Dragon egg? É, aqui, ó Você quer um ovo de dragão? Caraca, do Ender? Dragão de Ender? Uh, destrói isso, Fiesta Demar Dropar um dragão de... Ai, ai, não Não, 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 não Que susto, mano Eu também que eu tava com armaduras Porque senão eu teria morrido Rapidão Nossa Vou comer aqui minhas maçãs douradas Senão... Não, não quero ferramentas Ó, cabecinhas do negócio Vamos ver aqui Outro Que isso aqui? Well What the problem? Ah, vai se lascar o joguinho Outro vai se trazer Eita, nois Nossa, fio Ele tá querendo um abraço Vamos dar um abraço nele, ó Vai, vai Sai daqui Sai, sai, sai Ah, essa espada minha é boa Ela tá encantada, né? Sim Qual que é a espada? Tem fire Foi aquela que eu te dei? Você me deu o de ouro? Ah, não, o de ouro não O de ouro você pegou, tá certo Vou lá O de ouro, eu peguei Mata zumbi Oh, ajuda Aí, boa Caralho Fácil, fácil Fácil mesmo Zumbi louco, velho Tá louco, susto Ok O zumbi de Eater Ah, tem É de Itu que eu ia falar Pau, você morreu também? Morri Morri Pode dar TP aqui Galera, faltam apenas 20 Vamos agilizar a Nanda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos conseguir Cadê a Nanda? Eu tô aqui Vamos lá Vamos lá Galera Agilizando E eu tinha pegado um peixinho Chega aqui Chega aqui O jogo acabou de me dar dois negócios aqui que pode ter um sorte ou outro na madilha Quebra um que eu quebro outro Vem cá Quebra esse aí, ó Que tá na sua frente A esquerda dá sorte? É, isso Vai lá Quebra aí Vamos ver Ixi Vou quebrar isso aqui Vai Aí, boa Rainbows Ó, tem minha parente bem ali, ó Vermelhinha Cadê? Sua parente é uma ovelha? Isso aí é uma ovelha? É isso As ovelhas estão se matando Tadê Eu quero só zoando Dá licença Não sei Ouch Putz Como assim? Pô, mano Tá foda, velho A gente tá morrendo muito mais do que na estreia, cara A estreia e o jogo foi legal com a gente Na boa O jogo tá de brincadeira Brincadais com a gente Breaking your face Your face Cadê a Nanda? Aí, boa Vai lá Pega aí Vai entrando, vai entrando Vai entrando Ok, vou quebrando aqui Outro diamante Eu vou ficar longe de você, hein Perto de você é morte na certa Tá tirando, velho Vou abrir meus buster perto de você, então Sai daqui Ai, o que é que eu falei? Sai pra você Olha isso Olha o que que dropa Ai, ai, velho Morri Velho O jogo realmente tá nos odiando, velho Vamos lá Sai daqui Ah, ainda bem A sua lava me ajudou Aí, ó Pelo menos isso, né Pelo menos isso Olha os big slime Bom, beleza Outro slime Outro slime Boa Ei, sliminhos Sai, sliminhos Sai Tá dando uns Morro Nossa, mano Sério? Ou não A gente A gente nem vai precisar enfrentar o O Witcher O Witcher O Witcher É muito bosco que a gente vai estar enfrentando aqui Ok, pronto Vamos lá, galera Faltam 18 TNTs? Ó, você pode colocar aqui, ó No baú Vamos lá Bora lá, galera Tô pegando mais aqui Colocando Ó, isso aqui vai ser essencial também A maçã dourada Quando você estiver quase morrendo Você usa ela que dá mais coração pra você Você tem? Ah, é verdade Não, não tem Aqui, ó Tom Vamos fazer o seguinte Então, já que você me deu a maçã Vou dar isso aqui pra você ficar full Pronto Uh Aí, ó Pronto, ó Tom É isso Ó, brafinha Vou dar um abrafinha aqui Vem cá Deixa eu tacar você na lava, mulher Vambora Eita, nois Que isso? Sai, sai, sai Vou morrer, vou morrer Eu vou salvar você Ah, você já foi Eu já é Adeus Adeus, mundo Corri, velho Nossa, você voltou Prazer Nossa, foi pai agora E ficou tudo preto pra mim Ficou preto ou não Nossa, pra mim Ficou tudo frio Olha, eles tão roubando aqui, ó Slime Sabe o que seria legal? A gente jogar eles na lava Poderia só ter Armadura aqui Sei lá Crap Ó, você tá indo pra lava Cuidado aí Você vai encostar na lava Sai daqui, ó Vocês tão me jogando aqui na lava É vergonha Bom que tem água aqui perto Posso cair lá e sair Ah, poderia Ah, já sei Deixa eu fazer aqui um esqueminha aqui Pra eles não passarem por aqui Ah, boa Cara, por que tá tanto cheio de barulho cheio de zumbi? Você matou ele, não? Eu não tô vendo mais nenhum E tô ouvindo barulho Ah, deve tá ali naqueles buracos Não sei Ah, é Eles bugaram É verdade Bom, vamos lá Vamos terminar de quebrar então Já que eles não estão aqui Opa, mais flechas Tá vendo aqui? Eles vão pular Ah, tinha que colocar mais um degrau por aqui Quem sabe Eles não... Você tá vendo eles? Ah, então esquece Vambora Vamos continuar Ó, selinha Cadê os cavalos que até agora Ui, ai, ai Bruxo Aê A bruxo Batman Bruxo 71 Tá aí, ó Batman Ah, bruxinha Pronto, matei a bruxinha Tá, 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 tá Tá, tá, tá Aí, mano Aí, homenagem, filho Obrigado, aí Show Se tivesse muito doente do portal aqui, ó Poderia fazer Ó, ó Peguei mais discos de músicas aqui Outras cabeças Nossa, tem muita coisa aqui Uma vara de pesquisa Ó, quer o bolo Seu aniversário Seu aniversário Seu aniversário Ah, é, me dá um bolinho Eu tinha outro aqui Ó, obrigado Nossa, tem um monte de lança aqui Ai, ai Que que você fez, mulher Ai, meu Deus Nossa Ai, meu Deus A lava tá vindo Não tem bloquinho Ai Não vai dar nada, não Ele não vai se espalhar tanto Vamos terminar aqui Nossa, o que que é isso? O que que eu peguei agora? Peguei Agora eu vou ter que fazer aquele esquema de novo aqui Voltar Ah, é Visão noturna Sai, você Galera, que que é isso que eu posso pegar aqui? Não tô conseguindo Que que é isso aqui? Oh Nossa, eu peguei um oh Já viu oh Cadê? Oh Você nunca viu oh Aqui na minha mão, ó Que que é isso? Ah É um peixe, não? É um peixe É um peixe Peixe? Ah, eu posso comer o peixe? Eu fico envenenado? Esse daí eu não sei Ah, eu fico envenenado É um baiacu Jesus Vai pra água Por que que? Ah, eu tô ficando doidão Vou morrer Nossa, velho Fiquei, tô muito noia E aí, nada Como é que você está? E aí, você bebeu quantos? Ah, eu fico envenenado Eu não comei um baiacu Fiquei loucão Voltei no normal Ó, tem uma coisa que eu vou fazer aqui Vamos Ih, não tem crafting table aqui, né? Tem madeira? Não, né? Tem só lá fora Lá fora a gente faz Tá Eu vou guardar aqui aqueles ouro diamante Porque eu tô pegando muita coisa Então Pode ser que isso seja legal Valeu Ó, eu terminei Eu já peguei todos Eu falo por foto nobre Deixa eu colocar muitos de uma vez aqui Vai lá, deixa eu ver Vamos ver a Nanda se explodir, galera Oh Oh Essas ovelhas explodem? Outro zumbi Ai, morri Levou a bica do zumbi de tu Vamos ver Eu tô com medo de morrer também aqui Ai, 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 ai Morre zumbi Morre zumbi de tu Vai pra lava Vem pra lava comigo aí O que essas ovelhas? Essas que elas fazem? Ah, não sei Eu sei que eu tô matando Eu acho que elas dão apenas Lãs coloridas mesmo Acho que não tem muita coisa mais não Bom, galera Eu peguei todos os meus packzinhos Vão ver a Nanda pegando Vão ver ela explodindo Sai para a hora Aqui não explode não Ah, acabou Duvido Ah, aqui tem mais zumbi Zumbi, zumbi apareceu aí do nada Zumbi sem graça Sem graça, meu Tava pegando o negócio Assim, mal na moral Não tem um de boa Tranquilo Ai, sai daqui Ah, é que tá escuro Nossa, tem um aqui com Nossa Cara, tanto que eu tô fashion, galera Eu vou ficar fashion Cadê você? Cadê você? Tô puro fashion Tá bonito, hein Uhul Eu faltou um cavalo Pra você subir em cima Subi no cavalo, né? Não gosto disso não Não gosto desse papo não Deixa eu ver Eu quero a espada de Pera aí, galera Aí, boa Espada de ferro, mano Espada de ferro, velho Aí, boa Galera, eu vou ficar bem estiloso agora aqui, ó Peitoral de costas Aí, pronto Só faltou só o pé Que aqui não tem É isso aí Bom, tamo pronto? Ué, soltou mais um aqui De onde que surgiu isso? Bom, acho que até então Tá tudo ok aqui pra mim Bom, então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Algumas coisas aqui Vou colocar coisas que a gente não vai precisar Provavelmente Vou pegar outras que nós vamos precisar Os TNTs, por exemplo Eu tô com 16 TNT aqui Você acha que é o suficiente pra gente tentar explodir o Witcher? Se você conseguir, vamos ter explodido Ó, boa sorte Ah, a gente joga ele pra longe Um de nós vai ter que ser Ó, baia Ah, nada É, como sacrifício, tá ligado? Pela lápis Vamos lá, galera Bom, não tinha uns outro baúzinho aqui? Ah, não tem Deixa eu ver Tem alguma coisa que eu posso usar aqui nesse baú seu? Não, porque assim Esse baú aqui do Enerchest Só vai aparecer coisas que Sua Que você colocou O que é meu Não aparece pra você Ah, entendi Legal Saquei Bom, então vamos fazer o seguinte Vamos voltar Já deu Tá? Vamos lá, galera Vamos nessa Sai da água aqui Sai, sai Ó o morceguinho É morcegos Eu só falo uma coisa pra você É melhor você fazer a armadura de Iron, viu? É, se eu tiver ferro Eu tenho aqui, mas... Mas... Vamos lá Vamos voltar aqui, Nanda Cheguei Ó, vamos descer lá, galera Agora, naquela parte que eu mostrei pra vocês Lá na estreia do nosso Lucky Block Agora a gente desce Bora lá Com a Nanda Super Saiyajin E... Pela risa Que que é isso? Ok Fechou Bom, eu vou fazer aqui, Nanda, pra gente É, carvão Porque a gente vai precisar pra fazer umas comidinhas Justamente E aqui tá Aproveite Faça... Faça o que você quiser com esse seu Craft Table aí E falar nisso, você tem ferro? Passa aí Se eu tiver... Precisando Galera, a gente vai enfrentar Eu tenho... Mas deixa eu ver aqui Hum... Eu só tenho um... Vou fazer aqui o que for necessário Tem isso que a gente também precisava Pra fazer a nossa espada de ferro, hein E encantar Pois é Nossa, em falar em espada, galera No último vídeo, nós fizemos um monte de parada diamante, tá? Porque dropou muito diamante na última vez E dessa vez não dropou nenhum Nenhum Ah, não Dropou sim Eu tô com dois Ah, eu posso... Ah, já sei Eu vou usar isso aqui pra fazer espada Você tem stick? Stick eu tenho Tem quatro Ah, pega ali pra você, ó Capacete da Justiça Pega aqui Ah, mas eu tô tão bonitinho Assim, mano Todo quadriculado, velho Não, você quer que... Não, completa aqui, ó Não, não Tava com você, né, velho Não, não, não Mas eu vou tirar isso aqui Não quero isso, não Tá doido Eu quero... Eu vou pra... Eu vou pro... O Witcher na moda Tá louco Não, pera aí Volta aqui Volta aqui Aqui Galera Eu vou tirar tudo Que eu não vou precisar Uma pazinha Nossa, cadê as... O arco e flecha Que eu tinha pego Você tem dois, aí? Toma esse aqui Você tem quantas flechas? Eu tenho 23 Toma mais essas Tá precisando... Ah, você tem... Não, não Eu tinha 64 mais 5 Aí eu te dei as 5 Mas você não tem nenhum arco com infinidade? Eu tenho... Eu tenho um... Unbreakable Power of Flame... Infiniti Sim, eu tenho Isso Aí, boa Então você tem alguma... Alguma flecha contigo? Eu tenho 64 É o suficiente Então, enfim... Então, beleza É o suficiente... Não, é o suficiente Só uma era o suficiente Na verdade Porque com infinidade Uma flecha só Você já consegue Xuxar o povo Ó, galera Bom, galera Na boa Cadê o... Vou pegar um machadinho aqui Não tem machado? Você tem machado aí? Me dá um machado aí Galera, eu vou pegar mais... Aqui, ó Vamos lá Vamos pegar pra nós Um pouquinho de madeira Só pra pegar um pouquinho mais de carvão Porque eu tô com medo De a gente ficar com fome Embora eu acho que essa preocupação É meio desnecessária, galera Porque eu acho que a gente vai morrer toda hora A gente tem que usar umas estratégias bem massas, viu? Vamos pensar uma coisa bem legal É, eu tô pensando em fazer algo Dentro do... Daquilo que eu te falei Usando TNT, né? É, o TNTzão Ah, galera Eu tinha mais duas madeiras aqui Que eu não tinha visto Fechou Colocando aqui E... Colocar aqui, ó O machado de volta, tá? Aqui no baú Vou pegar o carvão Ah, esse baú aqui é comunitário Posso colocar aqui coisas Pra você também usar Fechou Bom, galera Então é isso, mano Agora, o que a gente pode fazer, Nanda É encantar a nossa arma Você tem... Você fez arma aí? Você fez espada de diamante? Fiz 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 Chega mais Joe Eu precisava fazer alguma coisa aqui Ah, encantar Não, tô brincando Deixa eu ver Aqui Ok Ah, eu tenho uma coisa que eu posso te dar Aqui, ó Toma isso aqui Você faz a sua espada Boa Boa Eu tenho aqui muito ouro Ah Ixi, eu precisava de stick Você não tem maçã não, né? Eu faço stick Maçã eu tenho Sem ser dourada Dourada não Não Mas eu posso encantar que eu tenho ali Vamos lá, galera Vamos fazer uma espada aqui de De ferro Ok Fechou Uma espada de ferro Legal Eu tenho Tenho duas Tenho três, na verdade Espada de ferro Vou colocar minha Meu arco e flecha aqui E vou deixar A flecha aqui à toa mesmo TNTs vou colocar aqui A carne crua Maçã vou pôr aqui Vou deixar esse trem Eu acho que vai ficar legal, galera Nessa parada que eu tô fazendo aqui Vamos lá Tá encantando, hein, cara? Tô tentando aqui Ter um número legal É que precisa ter muita Biblioteca aqui Livros Isso Bom, galera Já tem a A parada aqui Vamos encantar Pegar um encantamento melhor, né? Nossa, o máximo que eu consigo aqui é oito Não é possível? Nossa, mas seis de dano de ataque Repulsão Que Épico isso Muito bom Deixa eu encantar essa maçã Smite, um Ah, e maçã não encanta Não, não É só armas Ué, e como é que eu encanto maçã, então? Não Ah, verdade Verdade Eu tenho uma maçã aqui Nossa, mano Sinceramente Não sei Acho que não é aqui que encanta, não Você tem armadura, não? De ferro? Vamos encantar a armadura também Pois é Você não tem, não? Nenhuma de ferro? Não Só tem a que eu estou com ela Acabei de encantar aqui Então, galera Vamos nessa Vamos agilizar aqui Pra gente não enrolar tanto Vamos pegar Esse aqui Isso aqui Você está precisando de que? Ah, eu estou precisando Acho que mais nada não Vou falar a verdade para você Porque eu acho que eu já estou com ela Ah, você precisa dizer aqui, ó O que? O que é isso? Opa! Aí, mano Vou virar super saiyadinho com a Nana agora Vamos lá Colocando, então O peitoral Só que eu já gastei tudo, galera Peguei proteção Infinidade Afinidade aquática Proteção contra protéteis E Quebrava e durabilidade Fechou O que? Calça? Não, não Não precisa não Valeu Eu já peguei um de ferrão aqui Ah, melhor ainda Melhor ainda Isso Exatamente Vamos lá, galera Tá pronto, Nana? Vambora? Bora Então, galera Subindo E é hora da porradeira Ai, ai Vamos lá A gente vai enfrentar, galera O Wither lá naquele lugar Que a gente Foi aquela hora Deixa eu só ativar aqui A visão noturna Deixa eu só ver Se a gente tem condição De enfrentar o Wither aqui Eu acho que Tá meio complicado, galera Nana Vamos fazer uma limpeza aqui Pode ser? Cadê? Ah, lá embaixo? Você já tá lá embaixo? É, eu tô aqui já Nossa Você é rápido É, eu tô embaixo Bom, galera Então é isso Eu e a Nana Vamos fazer uma limpada aqui Aí a gente enfrenta o Wither Então, let's go Yeah Tinha um Pressure plate Que dava pra Olha aqui Quer ver? Vem cá, você vê A gente não Isso Olha lá Da hora Aff, mano Olha o tanto de diamante Por que a gente fez isso antes? Galera Ai, mano Não dá nada não Não dá nada não Vai, vamos lá Galera, finalmente conseguimos os diamantes que a gente precisava A gente tava limpando o local aqui E a Nanda Super A gente descobriu essas paradas que tinha Uma parada que a gente tinha que pisar E olha o tanto de comida que dropou Abóbora e tudo mais, eu acho E aqui a Nanda pisou e ela ganhou pra nós aqui Ó A Como é que chama? A diamante Mas é isso aí, galera Agora vamos voltar lá Vamos fazer as coisas e vai mostrar pra eles A gente fazendo Ok, já Não, não A gente vai Vamos direto, galera Eu vou até desligar o game mod zero aqui Porque a gente só usa o game mod pra limpar tudo E let's go, Dudas Vai lá, vambora Aí, galera Chegou Cadê a Nanda? Super saia Você viu que ela é transporte dela? Vem Vamos lá Faz aí Cadê a espada? Agora O difícil é que agora você não tem mais XP pra fazer encantamento nela Tá com você Tá com você Ah, eu peguei Não, então toma Você que achou o negócio, você merece Vai Você tem stick? Nossa, eu tô cheio de coisa aqui Pera aí Vou colocar um montão de coisa aqui dentro Tá lá Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa no forno Ah, esqueci dois bifão Vambora Vão aí, a Nanda fazendo Você tem XP aí, Nanda? Zero, zero, zero Redondinho aqui pra você Gerado Não, pega aí, pega aí É seu É mérito seu a espada Vambora Não O quê? A gente tem que matar junto, então É mérito também seu Ué, mas você conseguiu fazer dois? Ah, é Consegue fazer dois Não, não Não, eu já tinha um Ah, você já tinha? Já tinha, eu já tinha aqui, ó Encantada Nossa, então fechou Valeu Hashtag Obrigado, Nanda Só que nó, galera Aí, ó Perdi a oportunidade de Fazer um encantamento, galera E você quer saber? Eu tenho um de level ainda Quer nem saber Eu vou encantar esse trem Bora lá Cadê? Você já tá encantando? Vou encantar agora Vambora Vou cortar essa parte Peraí, 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 peraí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Nanda Vamos pegar lá E vamos invocar o bichão feio agora Vamos lá, galera Bora lá, bora lá Pegando aqui Ah, deixa eu pegar essa espada Essa espada não Essa parada aqui Vamos lá, Nanda Sim? Acho que é você que vai fazer a treta Pode pegar aqui, ó Você vai invocar ele Abre o baúzinho aí, ó Pega Três Quatro, né Se não me engano Ó, uma, duas, três, quatro Exatamente Quatro bloquinhos da areia da alma E três cabeças dele aí Três cabeças Ah, é pra enfeitar a nossa vida Ah, valeu Ah, bota fé Faz isso aí, faz isso aí Vamos lá Prepara Solta os tambores Então vai lá, Nanda Prepara Que agora Ai, Jesus Ai, Jesus Ih, como é que eu subo aqui? Aqui? Ok Aqui? Isso É, vai precisar de alguma coisa, hein Pra subir Você tem alguma coisa pra subir? Lã amarela Da cor da sua armadura Ah, valeu Super saia disso Ó, um Dois Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Inter, mata Mata logo Mata logo Mata logo Vai, vai Ixi Tá carregando Tá carregando Tá carregando Tá carregando Tá carregando Vamos terminar Vamos lá, vamos lá Agora sim Eita, nois Como assim? O bicho fez igual o céu, tá ligado? A gente é super saia de O cara explodiu Como assim? Ele explodiu assim, de repente Não é possível, vem Nem deu gosto Pois é A piada Que que Ele morreu? Ou ele tá lá ainda? Deixa eu ver Não, galera Ele morreu Ah, não Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá ainda Nossa Aqui Cuidado Cuidado Ele tá me matando aqui Ai, né Vamos embora Ah, mas esse safado Usa a flecha Bora, bora, bora Ai, flecha Toma, bora Toma, rapaz Toma Aí, outro Ele tá em mim Ele gostou da super saia Ele gostou de mim Ele gostou de mim Esse winter é tarado, gente Ele sai daqui, ó Ele é molestador Pega o baixo, velho Ele é molestador Vamos embora Nossa, sai de meu Sai, larga ela aí, rapaz Só porque eu não tô bonito, velho Vou morrer Vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Onde a gente passa daqui Vai, Legolas Vai, Legolas Boa Boa Ai, ai, safado Tacou em mim agora Tô envenenado também Tem, tem Ai, não, não Me ajuda, pelo amor de Deus Cuidado, cuidado Eu ainda tô envenenado Tô comendo maçã Come maçã dourada Ah, é, é É verdade, galera Maçã Vou morrer Vou morrer Ai, come, come, come Ah, morri no... Ah, eu comi e morri, velho Perdi minha maçã Não é possível Eu ainda tô de boa aqui Sem vergonha Cadê ele? Tá aqui Ah, agora sim Vai, cadê ele? Aqui Ah, tá em cima de cima Cadê ele? Tá aqui, cara Olha Olha, cuidado, cuidado Vai escondir O cara te ama, velho Tá boa Ah, aproveitar agora Nossa Vai, vai, aproveita Vai, vai, vai Tá, bateu, bateu, bateu Bateu, bateu Bateu, bateu, bateu 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 Ai, Jesus Come a maçã Come a maçã Eu tô com a maçã Não, eu tô com a maçã Eu acho que você vai Porcaria de novo Eu? Só eu Só eu que não morri Ah, não Morri uma vez só Pô, eu tô pior que o Curirin, mano Sério Pô, galera Mas tá massa, velho A gente enfrentou o Ita Cadê a Nanda? Eu tô aqui Eu tô aqui naquele lugar Onde a gente tá Na arena Vem pra cá, vem pra cá Dá TP aqui Bom, galera Vocês pediram então Pra gente enfrentar o Ita Conseguimos O Ita Ele se apaixonou Pela Nanda Nanda, dá moral pro Ita Eu vou dar esse aqui pra ele Toma esse aqui Ui, ó Ele vai gamar mais Ah, era por isso que ele tava afim de ser Ele só interesseiro Tá ligado Bom, galera Então é É isso, velho, galera Conseguimos derrotar o Ita Muito bacana, tá A gente conseguiu então Dessa vez aqui, ó A armadura ficou meio incompleta Porém, eu e a Nanda Viramos saiyajins aqui, velho É, só que eu acabei morrendo Tipo Tipo Curirinho, saca Foi foda isso Eu não curti, não Mas e aí, Nanda Curtiu? Curti Foi bom Esse cara aqui Com o Batman aqui Sendo protegido por ele Mas ao mesmo tempo Ele que morreu muito, né Porque ele tava me protegendo É, faz parte da vida O cara é altruísta, tá ligado Morre pra salvar os outros Uhum Ah, é E, Nanda Fala pro seu canal aí O que você posta no seu canal Quais são as séries de Minecraft Que você tá fazendo Vai lá Explica pra galera Pra galera Se apaixonar por você Igual o Winterface Vamos lá Ó, é o seguinte Meu canal tá tendo Quatro séries Muito massas Tem uma Que é história mesmo A minha vontade era De Nossa, você tá olhando pra mim mesmo? Eu tô com F5 aqui Eu costumei Eu tô no final Na oferta F5 Mas é uma série histórica De dinossauro Mas tem uma emoção Muito grande Por trás dela O nome é Dinoland Também eu trago Minigames Vários minigames Aí pra mostrar Pra galera E também Tem uma série Do mapa Agrarian Skies Nossa, esse mapa É muito massa Você vai aprender muito Muito e muito De mods Viu o ponto? Se você quiser aprender de mods Veja essa série Sério mesmo Essa série é muito massa E também tem uma outra série Que é de Cadê? Ela esqueceu Saiu da mente Saiu da mente Pera aí Pique seu mão Como é que eu pude esquecer A série Nossa É isso que eu tô esperando Ela falar Pique seu mão na parada Já tem um ano Que eu faço Pique seu mão Nossa Faz muito tempo Muito E tem outras séries também De free to play Jogos gratuitos Já não é de Minecraft É isso E live Então vai lá galera O canal da Nanda Play Está no segundo Linho da descrição Então vamos lá Apoia a Nanda A Nanda está crescendo Muito no YouTube Também ainda Mas ela vai ser Uma das bosses Como vocês viram aqui Pelo menos no vídeo De hoje Ela foi super boss Uma super saiadinha Protegiu a gente Como é que eu expludo? Eu expludo Eu quero expludir Aqui ó Você tem que ter isso aqui Pera aí Vai explodir mesmo? Ué Não sei Faz o fogo de artes Faz o fogo de artes Faz o milagre Faz o milagre Você pega isso aí Clica no botão direito Explode Ué Então deixa eu ver aqui Meu Deus Meu Deus Vamos lá galera Vamos terminar o vídeo Então de uma maneira Explosiva Valeu Nanda Obrigado pela participação Por nada E pessoal Curte aí Esse vídeo aí Do Montavão Like aí Isso aí galera Manda o like aí Obrigado pelo feedback Dos Minecraft que estão dando Pegando tudo mil likes Muito obrigado de verdade E não se esqueça Se inscreva lá Acompanhe A Nanda Play Então vamos nessa 3, 2, 1 E botão fogo com o cabaré Ai Jesus Sai correndo Ai meu Deus Ai meu Deus Vai Ai só Eita Nossa Nossa Adeus mapa Caraca Já era velho Vai dar um puta trampo Se eu construir tudo isso aqui de novo Nossa Culpa sua Pegar fogo Vou queimar o ser Vem cá agora Vem cá Ai eu vou ultrapassar dois Vou ultrapassar dois Vou ultrapassar dois Pronto Ah não velho Eu não entendi por a gente ir aqui Que bosta Que bosta Vambora Agora tenta Ficou a lucidez Nossa 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 Ficou a lucidez